O ensino médio vai mudar. O governo federal vai investir um bilhão e meio de reais para garantir as escolas em tempo integral. A ampliação da jornada escolar será gradual. A política de escolas em tempo integral vai priorizar as escolas e regiões de vulnerabilidade social ou com baixos índices de renda familiar.